Ó, você tá com uma série, é uma série né? Estamos com uma série no Paramount Plus. Me conta, qual foi, tipo assim, porque assim, é legal já falar, aproveitar que a galera já deu uma introduzidinha no papo, a gente vai continuar falando da sua história, mas o porquê você decidiu contar essa história? Porque, tipo, a sua história é uma história muito foda e você tava, tipo, esperando o melhor momento, porque imagino que essa oportunidade já surgiu pra você inúmeras vezes. Então, como é que surgiu essa oportunidade? Surgiu lá atrás, quando deu essa explosão da minha carreira dentro do UFC e a gente teve várias propostas de fazer um longa-metragem. Só que naquele momento eu achava que, né, eu não tinha essa vontade porque eu achava que tinha muita coisa pra contar ainda. E aí, os anos foram se passando e tal, algumas coisas foram acontecendo, e aí é um ano que a gente tá nessa construção dessa ideia de fazer essa série, de fazer essa série com o Paramount. E por conta de eu ter aberto uma produtora também, aí a gente falou, cara, eu acho que é legal a gente, de repente, fazer isso agora, né? Eu fui um pouco resistente. Você não queria? É, não queria. A Thalise, que é minha empresária e minha sócia também na produtora. Obrigado, Thalise. Por que você não queria? É, porque eu, cara, eu não... Você achava difícil falar sobre você mesmo, tipo, uma parada falando sobre mim? Não era isso, era uma parada assim que, cara, eu acho que não é hora, né? Eu acho que tem muita coisa pra acontecer ainda, né? E sabe aquela coisa... Mas você vai sempre sentir isso, eu acho. É. Tem sempre alguma coisa. Se Deus quiser. Entendeu? Claro. Amém. E aí, cara, a gente fortaleceu isso, aí começamos essa... Aí eu tive uma reunião com Tereza Gonzalez, que é a causadora dessa situação toda juntamente com a Thalise. E aí, no almoço com a Tereza, nós conversamos e tal, e batemos o martelo em fazer a série. E aí, houve a construção, né? A Tereza juntamente com o time todo dela. Por favor, gente. Imagina como é que deve ser imaginado um projeto desse. Acompanhe a série aí, assistam no Paramount Plus, né? Nem propaganda pro Paramount, mas é que a história do Anderson é uma história linda. Como eu falei, quando ele chegou, eu fiquei tipo assim... A gente até comentou, né? Pô, você fazia a gente se unir, sair... É que você... É que aconteceu com você. Eu não sei se você tem a noção, a dimensão do que acontecia no Brasil quando você ia lutar. Você tem noção? Ah, cara, eu tenho noção pelo que a galera fala. Te contam, né? Pelo que as pessoas falam, né? Assim, tipo... Pô, a gente tava no bar assistindo, não sei o que. Teve uma vez que eu lutei e aí eu tava... Eu lutei no Brasil. Aí lutei no Brasil e fui pra casa. E tava passando na TV, né? Porque... Teu deleite, teu deleite. É. Aí tava passando na TV e eu falei, caraca, bro, eu acabei de lutar, tô passando na TV. Que maneiro, né? Os barzinhos tudo lotados. É, e tinha essa parada. A gente combinava. Eu lembro de falar assim, mano, dia tal, tem a luta, o que a gente vai fazer? A gente falava, mano, eu tenho 40 reais, nós vai, nós... É, porque era isso, era isso de se juntar, de assistir. Ou ir na casa de um amigo que tinha TV a cabo, pra não ver com o delay. Porque, tipo assim, virou uma parada igual o jogo de futebol. Não, mano. Os caras comemoravam, então eu não quero ver com o delay. Eu quero ir lá na hora. Então essa história tinha que ser contada. E logo, ainda bem que você decidiu pôr isso na rua, pô. Foi legal. Foi bacana. Você tá empolgadão? Eu tô, cara. Eu acho que é um projeto muito... Muito bonito, por vários motivos. Não é uma... Não é sobre o Anderson. Não é sobre mim, cara. Não é sobre a luta. Sim. É sobre os brasileiros e sobre o povo preto. Que foda. Que foda, meu irmão. É uma parada... É muito além de mim. É sobre uma família preta que não tem história triste pra contar. Que não tem rupturas na criação. Não tem rupturas no entender do que essa família é feita, né, cara? E é uma história de uma família preta, assim como muitas outras. A minha eu tive a sorte de poder contar por conta das oportunidades que Deus me deu em transformar o que eu... Então é muito sobre a sua família também ali, do seu convívio, da sua criação, o que fez. Tipo, tudo ali, todo alicerce. Sobre os valores, né, cara? De família, sobre os valores de... Do apoio, né? De ser uma... De ter o povo preto sempre unido, né? Você mesmo sendo, que nem você disse, arteiro, tá, merdeira na rua. Mas, tipo, dentro da sua casa, como que era esse lance com a família? Era sempre um lance, tipo assim, ó. Sua mãe, seu pai, sua tia, ó, benção pra todo mundo. Pra ver todo mundo junto. Não abre a boca. Não entrava nem calçado dentro de casa. Caralho. Depois mudou, depois que veio o meu neto. Família de negrão, irmão. Não, depois que veio os meus filhos, meus sobrinhos... Agora eles espitam e bordam, né? Eu... Australia. surpassou! Tchau! Legenda Adriana Zanotto